Música É uma diziação inspirada no livro Veja o Loco Quero, de Márcia Nogueira Alves. Era uma vez uma menina chamada Maria Eduardo, mais conhecida como Duda. Duda tinha muitos brinquedos, mas também pudera. O passatempo preferido dela era assistir televisão. Música 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 Bom dia, mamãe. Bom dia, filhinha. Acordou, meu bem. Venha tomar um café, mamãe. Não, café não precisa ir pra prazer. Marinho, guarda. Fé da manhã primeiro. Fé da manhã, fé mais importante. E os contundices de seteiros? Bom dia, minhas queridas. Já tomaram café? Bom dia, mamãe. E pra você, hoje? Não vai tomar, a vovó prepara pra você. Não, sou mal, não é como café. É um artigo, não é? Não, mas a vida está com um dia, um matem café, quer televisão. A peppa, peppa, da peppa, da peppa. A peppa, a peppa. 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 A Bébara vai ser a bailarina Mamãe, eu acho que eu vou fazer Ah, resolveu? Sim, pois nós combinamos Diversão Super poder Muitas aventuras Nossa Nossa, uma coleção dos bonecos vingadores Mas tudo isso é muito mais pra você Brasil O homem de inferno e seus amigos te esperam em todas as lojas do Brasil Não deixe de encontrar Não, eu acho que eu preciso Café? Não, mal café Café, de falar Sim Sim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Chegaram em todas as lojas, a nova boneca, Nélsia do Frizzers. Belas, solta gelo, fala mais de 100 frases e canta 45 versões da música do filme. É tudo o que você precisar, é assim. Se você quer brincar na neve, vai, eu quero. Mãe, 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 eu preciso. Mãe, você precisa ser linda. Não, não precisa. Mãe, eu preciso da boneca, porém. Quem tem lá no parque? Não, eu não preciso mais. Eu preciso da Nélsia. Mais uma? Que jeito também, tá? Tem mais isso. Mas eu não preciso, Mãe, eu preciso da Nélsia. Mas Mãe, nós fomos ao mercado e você não volta. Quase. Tá. Rápido. Mãe, tudo pronto? Não, eu preciso. Mudar. Pronto? Não. Vamos, meu amor. Não precisa ficar tudo com esse parque. Vamos. 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 Não. 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 Não Naessna erudita é especial. Não. Não. O papaco? imiado momento. Vamos? Podemos ir? Sim. Estou pronto. Eu estou com meus amigos lá pra Serra do Mar Você é da série do dia até a Serra do Mar Mãe, minha filha vai dar as mãos e leva pra lá. A Nelsa! A Nelsa! A Nelsa! Ai, a Nelsa! Ih, linda! Agora eu quero ver ela soltar gelo e vou congelar todo mundo. Vamos lá, Nelsa! Congela! Nelsa! Congela! Será que ela fala? Nelsa, fala comigo Nelsa! Nelsa! Eu acho que ela veio estragada. Nelsa! 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 E não me services! Nelsa! Nelsa! De vontades! Imaginação, será que é o que precisa para o moleque falar? Equipamento? Deve ser um equipamento chamado imaginação. Agora minha anel já vai funcionar. O que é isso? O que eu vou fazer com isso? Cadê a imaginação? Cadê o equipamento? Como é que eu vou brincar com isso? Duda! Quase me atrasei, Duda! Lembra que a gente tinha combinado de pular corda hoje? Eu vou te contar uma música pra ver de que é assim, ó. Um homem bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Um chão? Um chão? O que aconteceu com o moleque? Oi, Gabi. Olha o que eu larguei. Meu Deus! Você ganhou uma anelza no freezer? Ganhei, mas era traitora. Essa traitora não falou comigo, nem faltava gel. E o que você precisa para ela ferrar o gel? Imaginação! Minha mãe deu os plantos de lixo para usar a calda imaginação. E eu não encontrei ela dentro da caixa. Mal o quê? Imaginação. Ela respondeu? Ela respondeu? Ela respondeu? Eu não pude falar. Mas deixa eu te explicar sempre a nossa anelzinha. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Isso aqui não é lixo. Porque lá na escola do estudo, lá longe, lá na Pinas lá, a prof coloca um monte disso aqui no cantinho. E a gente faz muitas, muitas, todas as metais. Mesmo aqui, vou te ensinar. O Pedro, meu amigo lá. O Pedro, meu amigo lá, fez um super carinho com isso aqui em várias canções. Tem também a Ana, ali, era da Ana lá do partido. E ela fez uma super boné. Ela fez uma super boné. E colocou o braço, o cabelo, o cabelo e o cabelo. Mais bonita que a Nelson. E o mais incrível pro mundo foi o Francisco. O que? Ele fez uma super mega banda de música. E eu sei que não faz essa banda. A gente pode fazer uma banda com isso, então? Tudo isso aqui pode ser uma super banda. Porque eu vou te ensinar comigo. E dá pra mim fazer uma bateria. Você pode montar uma super bateria aqui em toda a sessão. E eu posso ser uma guitarra chocada. O que você acha? Super bom. Tá pronta tudo? Tô. Um, dois, três e... Vai! Tá bom, né? Tá tudo isso? Não. Sabe de você? Tá bom, tá. Gente, deixa isso aí. Já sei. A tia tá aí. A mamãe, a mamãe. A mamãe é super clara. Mamãe, 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 mamãe. Oi, Guda. E a Gabi tava brincando com o brinquedo. E a imaginação se criou uma banda. Olha de lá, gente. Com a caixinha. Sim, mamãe. Vamos lá. Oi, tia. Oi, Gabi. Oi, Gabi. Oi, Gabi. Oi, Gabi. Ó o vestido que minha vó fez. Tia, a gente tem uma ideia de uma super curta mega pau banda. Uma banda? Mas a gente precisa daquela moça que canta. Eu? 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 Adorei a ideia e a luta. E a luta vai ser? Marquês. Um! Muito bem. Dois! Três! E já! A vaca são, brim, brim, brim A vaca dá pra, ah sim Tudo, tudo, tudo faz do meu pensamento Faz das palavras de você Sim, salabim, salabim, brim, brim O encantamento não tem fim E assim, tudo é destruído E para se divertir não precisa gastar muito É só usar a imaginação E aqui vão algumas dicas de brincadeiras que divertem muito e custa pouco Que tal construir brinquedos com sucatas? Inventar várias histórias? Criar fantasias com pesquisas e roupas que a gente não usa mais? O passeio no parque é uma ótima opção Que tal brincar com as mamães do céu? Porque o importante é ter amigos Aplausos 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 Aplausos